Cacunha, menina! Isso é de Otílio na balada, ó. Aí encontrou uma mulher bonita, começou a conversar com ela, batendo palmas, e disse, e aí, querida, como é o seu nome? Aí disse, meu nome é Carme, hein? Ele disse, que nome bonito! Ah, eu gostei desse nome! Aí disse, na verdade, meu nome é Sueli, mas eu gosto muito, assim, de homem e de carro. Por isso que eu adotei o nome Carme, quer dizer, Car-men. Sacou? Ele disse, ó, agora eu não entendi. E o seu nome? O meu nome é Xibiuceva. Xibiuceva.